Lepo Já fui despejado, o banco levou o meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou é amor O duplo cidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu É tão gostoso quando eu Vai Eu já não sei o que fazer Duro pé rapado com salário atrasado Ah, eu não tenho mais pra onde correr Já fui despejado, o banco levou o meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu Ah, 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 ah É no meu rap, 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 rap É no meu amor